Música Caro espectador, Saravá! Aqui é João Vicente, você confere agora uma cantora que traz a música sertaneja em seus genes. Com vocês, Tuta Guedes. Ô, 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 ô Tô pegando fogo, vem me refrescar Largada, solteira, eu tô na pegada Hoje eu vou causar Ah, ninguém vai me segurar Ah, 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 tô distribuindo beijo pra quem quer beijar Ah, 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 hoje eu tô daquele jeito você vai gostar Ah, 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 tô distribuindo beijo pra quem quer beijar Ah, 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 hoje eu tô bandida, isso não vai prestar Isso não vai prestar, hoje eu tô que tô Eu quero impressionar, distribuir amor Balada, zoeira, tô pegando fogo, vem me refrescar Largada, solteira, eu tô na pegada, hoje eu vou causar Ah, ninguém vai me assegurar Ah, 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 tô distribuindo o peixe pra quem quer beijar Ah, 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 hoje eu tô daquele jeito, você vai gostar Ah, 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 tô distribuindo o peixe pra quem quer beijar Ah, 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 hoje eu tô bandida Ah, 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 tô distribuindo o peixe pra quem quer beijar Ah, 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 hoje eu tô daquele jeito, você vai gostar Ah, 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 tô distribuindo o peixe pra quem quer beijar Ah, 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 hoje eu tô bandida Você não vai prestar Eu vou fazer um test drive com você Sem manual nem GPS eu quero me ver Eu estou apaixonada por você Eu vou fazer um test drive com você Sem manual nem GPS eu quero me ver